Nessa história vocês vão conhecer o Pequeno Soninho. Ele tem um poder muito importante que ajuda todas as crianças. Quer saber qual é? Curta e compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e continue ouvindo. Era uma vez uma casa grande, grande e silenciosa. Na casa, vivia um pequenino, chamado Soninho. O Soninho passava o dia inteiro na casa grande, grande e silenciosa. E de noite, saia para fazer seu trabalho, porque o Soninho tinha um poder muito especial. Todos os dias, quando começava a anoitecer, ele visitava as criancinhas. Ninguém conseguia ver ele, mas quando ele chegava, as crianças sentiam sua presença e começavam a dormir. Uma por uma. O Soninho adorava seu trabalho, Porque ajudava as criancinhas a recuperar sua energia, dormindo até o amanhecer. Soninho adorava as crianças e conhecia cada uma delas, mesmo que elas nunca tenham visto ele. E somente quando todas as crianças dormiam, o Soninho voltava para casa. A casa, grande, grande e silenciosa. Nada dentro dela fazia barulho. E o Soninho? Também adorava a casa silenciosa. Lá, ele tinha uma caminha. Uma caminha fofa e aconchegante, dentro do quarto da casa silenciosa. O Soninho Adorava a sua caminha. Deitava nela e dormia como um anjinho, todos os dias. Um bom sono para vocês e até a próxima. O Soninho O Soninho Obrigado.